Em Fortaleza o pré-carnaval tem tradição. Aí o forró fica um pouco de lado, entra em cena o samba. Mas será que o cearense tem samba no pé, hein? A gente gosta de samba aqui também. Nessa época tem que deixar o forró de lado. É o jeito. Aí não tem como escapar, né? É difícil na terra do forró colocar o samba assim em evidência? Não, de jeito nenhum. Porque eles são semelhantes, né? Tudo a quente, tudo a ritmo. E como a gente é um povo dançante, é um povo brincante, então isso tem todo sentido, porque a gente fica buscando o sentido da alegria. Em Fortaleza a tradição é o pré-carnaval. E todos os anos vários blocos invadem aqui as ruas da Praia de Irassema e mostram que o Ceará tem samba, sim. O pré-carnaval melhor do mundo é aqui em Fortaleza. E no carnaval de rua de Fortaleza também tem a rainha de bateria. Olha só a Fabiola, 26 anos. E essa roupa aqui eu estou vendo, lembra um pouquinho o Rio de Janeiro, né? Com certeza. Como uma boa madrinha de bateria, eu teria que homenagear o Rio de Janeiro. Agora a Fabiola vai mostrar para todo o Brasil, exclusividade, primeiro aqui na RedeTV, a roupa da rainha de bateria. Todo mundo que vem gosta. E todo ano, quem vem o ano, vem no seguinte, vem no seguinte. Outras informações sobre os blocos de carnaval de rua você encontra no portal da RedeTV. Clica lá.